Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Chegamos à noite deste sábado E encerramos esta semana debaixo da graça de Deus E queremos rezar com o salmista Eu, tranquilo, vou deitar-me E na paz logo adormeço Pois só vós, ó Senhor Deus, dais segurança à minha vida Que esta frase do Salmo 4, versículo 9 Seja uma certeza à nossa vida Que possamos dormir na paz do Senhor E acordarmos amanhã na segurança da vida Para celebrarmos o dia da ressurreição Iniciemos em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Anjo da guarda, minha doce companhia Não me desampare nem de noite nem de dia Até que me entregues nos braços da Virgem Maria Sob a proteção de nosso anjo da guarda Ao encerrar os trabalhos deste dia e desta semana Ouçamos a palavra de Deus Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos Capítulo 14, versículos 14 a 18 Eu sei e no Senhor Jesus estou convencido De que nada em si é impuro Uma coisa torna-se impura somente para quem a considera impura Ora, se por causa de um alimento Teu irmão fica entristecido Já não estás procedendo de acordo com o amor Por causa do alimento que tomas Não sejas ocasião de perdição Para aquele por quem Cristo morreu Que não seja difamado O que é bom para vós Com efeito O reino de Deus não é comida e bebida Mas é justiça E paz E alegria no Espírito Santo Quem serve assim a Cristo Agrada a Deus E é estimado pelos homens Palavra do Senhor Graças a Deus São Paulo fala da impureza dos alimentos Os quais os judeus tinham uma lista de alimentos impuros Que estão descritos no Antigo Testamento Esta impureza é anunciada por Jesus como algo que já se passou Porque com Cristo os alimentos não são mais impuros Porém, nós temos de ter consciência Que faz parte da vida cristã Nos abster de certos alimentos em algumas ocasiões Isto porque estamos fazendo uma penitência Uma renúncia de algo que é apetecível à nossa vontade Mas que por amor a Deus Nós renunciamos Para corrigir nossas más inclinações e más vontades Não podemos utilizar este trecho que ouvimos de São Paulo Para justificar que nós podemos comer tudo De qualquer jeito e sempre Nós podemos sim tomar de todos os alimentos Porque os alimentos não são impuros Porém, existe a virtude da temperança Em que nós tomamos os alimentos de acordo com as necessidades E além disso também existe o caminho da penitência Que nos ajuda a corrigirmos a nós mesmos Quando renunciamos um ou outro alimento Seja como for, lembremos que o reino de Deus Não é comida ou bebida O reino de Deus é a busca da verdadeira justiça Que vem de Deus, da paz e da alegria Que é fruto do Espírito Santo Como afirma São Paulo no versículo 17 Vivamos assim buscando a paz, a justiça e a alegria Sempre impulsionados pelo Espírito Santo E saibamos nós usar dos alimentos de modo equilibrado O Senhor disse Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração De toda a tua alma E com toda a tua força Tenho amado a Deus sobre todas as coisas Tenho buscado o caminho da penitência Para corrigir minhas más vontades E vos, ó Virgem Maria Dai-nos a benção também Neste sábado Unidos na alegria que vem de Jesus E inspirados na promessa de Nossa Senhora A Santa Matilde Rezemos as três Avemarias Pedindo a perseverança final Até o último dia de nossas vidas E que Maria, nossa Mãe Nos livre de cair em pecado mortal Pelo poder Que o Pai Eterno te concedeu Ó Maria Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora E na hora de nossa morte Amém Pela sabedoria Que Deus Filho te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora Agora E na hora de nossa morte Amém Pelo amor que o Espírito Santo te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora E na hora de nossa morte Amém Por vossa conceição imaculada Ó Maria Purificai nosso corpo E santificai nossa alma Oremos Ó Deus Que iluminais a noite E fazeis brilhar a luz Depois das trevas Concedei-nos passar esta noite Livres do tentador E ao raiar um novo dia Dar-vos graças em vossa presença Isto Vos pedimos por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo Esteja contigo Para te proteger Esteja à tua frente Para te conduzir E atrás de ti Para te guardar Olhe por ti Te conserve E te abençoe Nesta noite Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça para sempre Amém Com Deus me deito Com Deus me levanto Com a graça divina Do Espírito Santo Abençoada a noite A você E sua família Boa noite Meu Jesus Quero agora Despedir-me Boa noite Meu Jesus Amém Amém A